O balanço é extremamente positivo, desde logo, porque passou-se, no fundo, a formalizar este compromisso de todos nós, das autoridades governamentais, dos parceiros, sejam parceiros privados, as empresas, sejam, portanto, as organizações não governamentais, grupos organizados da sociedade civil, passamos, do modo em geral e com grande apoio, diga-se, da população, que eu costumo dizer, o principal parceiro deste processo de desenvolvimento sustentável do Príncipe, e tanto para nós adquirirmos este estatuto como a sua manutenção, esse parceiro principal é a população. E neste balanço nós podemos denotar que vários têm sido os ganhos, sem prejuízo também, de alguns aspectos, que eu não digo que é negativo, mas sim chamo isto de desafios, que podemos também abordar, mas os ganhos são, desde logo, o facto do Príncipe conseguir chamar a atenção do mundo. E, com isto, o país, no seu todo, são também o Príncipe, estar, portanto, a ter essa maior visibilidade com a classificação do Príncipe enquanto reserva mundial da biosfera. Em termos pontuais, nós conseguimos atrair, portanto, investidores muito engajados também com esta filosofia de governação que os sucessivos governos regionais têm vindo a adotar, que é uma governação numa perfeita combinação do equilíbrio entre o homem e a natureza, portanto, desenvolver, mas sem destruir ou destruir com o menor impacto possível no que toca à extração de alguns recursos naturais necessários também para o bem-estar do homem. Nós, neste sentido, conseguimos trazer empresas e investidores com uma visão que, de médio e longo prazo, querem desenvolver atividades econômicas, mas, como eu dizia, com o menor impacto possível. Houve um crescimento muito considerável com a nossa classificação como reserva da biosfera e a chegada destes investidores, a título de exemplo, só um investidor está a dar emprego a cerca de 600 famílias. Portanto, é um exemplo, entre outros vários investidores que temos na ilha, que dá-nos aqui a conhecer que o grande impulso tem a ver com este processo de consciencialização na manutenção e preservação da nossa biodiversidade. É inquestionável os ganhos que o Príncipe teve no seu processo de desenvolvimento. Agora, gostamos de preparar um novo ciclo do desenvolvimento do Príncipe para que, no futuro, o Príncipe também entre nesta rota de desenvolvimento virada para inovação, modernização e quebrarmos, no fundo, esses paradigmas de dificuldade de conexão, preços, transportes seguros e também apostar na indústria de transformação.